É o ano! Concursos, carreiras policiais, destacando Polícia Penal. Vem aí, concursos! Polícia Penal da Bahia, Polícia Penal da Paraíba! Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Deixa esse like, inscreva-se em nosso canal. Aqui é a cobertura total, viu? Primeiro semestre insano aí, né? De tantos editais, muitos editais e vem muito mais por aí, tá? Até agosto, teremos aí a enxurrada de editais, destacando agora o concurso Polícia Penal da Bahia. Publicada a dispensa de licitação, a banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas. Então, foi publicada a dispensa de licitação para a contratação da banca Fundação Getúlio Vargas como banca organizadora do concurso da Polícia Penal da Bahia. Olha, o anúncio da FGV como banca foi feito aí, né? Também pelo presidente do sindicato, dois servidores penitenciários, né? Do Estado da Bahia. Então, 1.087 vagas, sendo 287 vagas imediatas e 800 vagas cadastro de reserva para o cargo da Polícia Penal, né? Destacando aqui, olha, a banca definida, FGV, 1.087 vagas, remuneração conforme o último edital, 2.609. Então, aí, olha, destacando a criação da carreira, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou a criação da carreira da Polícia Penal do Estado. Dessa forma, os agentes penitenciários passarão a ser denominados policiais penais. Esse processo também que ocorreu na Paraíba, que eu falo daqui a pouquinho. Então, destacando as principais atribuições, mas aquilo que você quer saber em relação aos requisitos, ter nacionalidade brasileira, idade mínima de 18 anos, está em pleno gozo e exercício dos direitos políticos, categoria CNH, categoria mínima B, destacando aí justamente o edital que deve ser publicado já, quem sabe, no comecinho, primeira quinzena de maio, edital muito perto agora, né? Então, destacando as etapas do último concurso, prova objetiva e discursiva, exames pré-admissionais, exame de documentação, avaliação psicológica, exame médico, tem o TAF, investigação social e o curso de formação, que caiu no último concurso, vingou portuguesa, noções de informática, ética no serviço público, raciocinológico, atualidades, noções de igualdade racial e de gênero. Então, aí, é um edital bem perto, né? Bem próximo aí da base da PM Bahia, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Penal, Processual Penal, Direitos Humanos. Então, aí, pessoal, banca definida para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Caso você queira ficar bem preparado para este concurso, na descrição eu coloquei o link para você já fazer a sua assinatura, já tem muitos candidatos, né? Já se inscreveram no curso online. Na verdade, quando o governador sinalizou que teria concurso, a gente já iniciou aí todo esse processo para garantir aí uma boa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Vamos agora falar sobre o concurso da Polícia Penal da Paraíba, porque já há número de vagas, não aquelas vagas, né? Que a gente pode definir, então, ou poderia defini-las como necessárias, né? Para manter bem o sistema na Paraíba, o sistema penitenciário, o ideal, de acordo com o sindicato, seria em torno de duas mil vagas, mas o secretário já soltou aí, né? 500 vagas autorizadas para o concurso da Polícia Penal da Paraíba. O novo edital deve ser publicado em breve, só que aí algumas questões burocráticas, né? Em relação à lei orgânica, a questão também da vacância, ter que ajustar os servidores que estão, nesse momento, trabalhando. Então, vamos aguardar. Eu acredito que fique para o segundo semestre aí, né? A celeridade edital e, quem sabe, a aplicação das provas. Então, novidades aí, né? Para o concurso da... Para você, concurseiro, que está esperando o concurso Polícia Penal da Paraíba, o secretário, né? Da administração penitenciária, João Alves, o governo da Paraíba está construindo uma unidade com dois presídios lá no município de Guriem. E o governador autorizou agora um concurso inicial de 500 vagas, informou aí o secretário. Então, o último concurso foi em 2008, duas mil vagas para o cargo efetivo de agente penitenciário. Naquele momento, a banca foi FCC. A remuneração inicial ultrapassa 3.500 reais. Inclusive, vou colocar no finalzinho a entrevista que a gente fez com o sindicato, né? O presidente do sindicato, o Céssio, e atendeu a gente muito bem. Para você aí ver os detalhes, né? Nos bastidores desse concurso. O curso online também já está disponível. A gente fez uma projeção daquilo que poderá ser abordado. Com certeza vem LEP, algumas leis extravagantes, como o antitortura. Então, a gente fez aí um curso bacana para a gente iniciar, esquentar aí, né? Pré-edital, assim que a banca for definida, a gente já vai ajustar conforme a banca. Depois do edital publicado, a gente vai trabalhar conforme o edital. Então, caso você queira estar conosco para a Polícia Penal da Paraíba, ou Polícia Penal aí, né? A Polícia Penal... Polícia Penal da Paraíba, ou Polícia Penal da Bahia, vem conosco. Plataforma Estou Preparado. Deixa bem preparado, né? Antes e depois do edital. Então, giro nos concursos. Vem aí. Edital, concurso, Polícia Penal da Bahia. Na ordem, vem primeiro Polícia Penal da Bahia, que já tem a banca FGV, e depois Polícia Penal da Paraíba. FGV, FGV. playlist de curvação.